mais um perna do magic 2 e hoje eu vou ter a mágica de guiar uma moeda com a mão isso mesmo a minha mão aqui não tem a minha mão, minha mão tem nada e eu vou colocar meu dedo aqui, e aí tá, colocar a gente aqui no óleo, e aí eu vou puxar, e aí eu vou fazer uma moeda, não tem nada, não tem nada, não tem nada